No nosso react, nós temos vários outros quadros aqui no nosso canal e no nosso quadro de hoje, no nosso react, nós iremos assistir aqui uma mensagem do pastor Tim Swagg com um tema muito importante, a verdade, o poder e o testemunho. Talvez você nunca ouviu uma mensagem como essa, uma mensagem pregada há quase 40 anos é como se fosse para hoje, para as nossas vidas. Então, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e de comentar. Vamos direto ao assunto. É uma imitação do pai, não é um subproduto do pai, o Espírito Santo é Deus, ele é uma parte da trindade. Ele, o pronome ele, porém aquele, o Espírito da Verdade, ele tem muitos nomes na Bíblia, o Espírito da Verdade é um deles, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Atos 1 e 8. Um pouco depois, em sua Bíblia, Atos 1 e 8. Jesus falando outra vez, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu quero usar como tópico hoje, a verdade, o poder, o testemunho. A verdade, o poder, o testemunho. Não há verdade fora aquilo que o Espírito Santo nos dá. E tudo que Ele nos dá vai sempre, infalivelmente, inalteradamente, baseado na Palavra de Deus. Não há poder, a não ser aquele que o Espírito Santo dá. Não há testemunho, a não ser o que o Espírito Santo traz. Eu estava conversando outro dia com um dos mais conhecidos missionários, um dos especialistas, se eu posso usar esse termo, no mundo de hoje. O homem que é a cabeça do maior movimento missionário no mundo inteiro. E grandes avivamentos estão acontecendo no mundo inteiro. Em lugares que nunca ouviram antes, ou que antes nunca viram o mover de Deus acontecer. E a África é um deles. Estávamos falando da África. É verdade. E Ele estava me dizendo a respeito de grandes resultados em meio a uma das tribos de milhares de pessoas sendo salvas e cheios do Espírito Santo. E eles estão saindo das trevas para a luz. Havia um grupo de nome nacional ali também, nessa certa parte da África. E Ele disse que eles eram amigos com os missionários dEle. E Ele disse que um dia o chefe desse grupo missionário de nome nacional, que na sua maioria estava envolvido em obras sociais, social dizendo meios sociais, mas na verdade não tem muita missão sendo feita ali na verdade. Estava falando com Ele a respeito do tremendo sucesso que estavam tendo com essas tribos. Pessoas que tinham sido bruxos, estavam aceitando Jesus e sendo salvos, cheios do Espírito. Comedores de carne humana, chamado canibais, que estavam sendo salvos. Os piores tipos estavam aceitando Jesus. E Ele disse, sabe de uma coisa? Eu acho que vamos enviar alguns dos nossos missionários para lá também. Queremos ver esses tipos de resultados. Então selecionaram alguns doutores em sociologia. Alguns doutores em antropologia e todos esses tipos de coisas. E mandaram eles ali para trabalhar com essas tribos. E para ser sincero com você, os bruxos e os adoradores a voodoo e os adoradores de diabos quase mataram a eles. Sério, eles voltaram depois de uns dias e eles estavam como sete filhos de esquiva, não queriam voltar para lá. Eles quase tinham morrido, não é? E disseram, nós não entendemos. Temos os mais brilhantes, os mais inteligentes, os missionários para entrar ali. Eles não tiveram eficácia alguma em você ter ido ali por anos e você já viu milhares vindo até Jesus. Como e por quê? Qual é a diferença? E é claro que foi muito difícil de entender, porque para ser sincero, aqueles missionários ali, na verdade, não eram nem salvos. E meu amigo disse a eles, eles eram amigos, ele disse, a diferença é o Espírito Santo. A diferença é o Espírito Santo, demônios, diabos das trevas, não vão se dobrar a sociologia, a psicologia, a antropologia, educação superior, somente ao poder do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero olhar primeiramente para o que Jesus disse em João 16, quando ele disse, vou enviar a vocês o Espírito da verdade. Eu quero ler isso rapidamente, não a verdade, como já mencionei antes para você, fora do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem leva a verdade, que traz a verdade, e como mencionei, sempre baseada na Palavra de Deus, nunca trazendo algo que não vem da Palavra de Deus, nunca. Nunca adicionando nada à Palavra de Deus e nunca removendo da Palavra de Deus. E se você notar, igrejas, denominações, religiões, que tem denegrido o batismo no Espírito Santo, tem pouco a pouco entrado no erro, pouco a pouco negado as grandes fundações da fé, pouco a pouco virado as costas para Deus, até o dia em que algum que se chama de fundamentalista, estão argumentando se isso é verdadeiramente a Palavra de Deus, ou se é inerrante. E o que quero dizer com inerrante é que não há erro nela. Os achados originais, ou os manuscritos originais, ou os autógrafos, se eles não têm erro ali, eles argumentam sobre isso. Eu saio de uma igreja que está argumentando se essa é ou não é a Palavra de Deus, saia daí. O que eu vou pregar para você nos próximos 4 a 5 minutos é meio controverso, mas eu nunca fui amedrontado por isso. Eu vou pregar o que eu acredito que Deus me deu, e é simples, e a maioria de vocês já sabe, mas eu preciso dizer, porque eu acredito que foi Jesus que me mandou dizer. A verdade em relação ao batismo no Espírito Santo é a seguinte, eu sei que eles ensinam por muitos fundamentalistas, em alguns círculos evangélicos, que quando você é salvo, você recebe tudo. Vizinho, nunca há um tempo no qual você recebe tudo. Nós vamos de vitória em vitória, e constantemente estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É verdade, quando alguém é salvo, e nasce de novo, e se converte ao Senhor Jesus Cristo, a pessoa recebe o Espírito Santo. Isso não está biblicamente incorreto, é verdade. E eu quero repetir, está certo que quando a pessoa é salva, a pessoa recebe o Espírito Santo. Mas há uma grande diferença em nascer do Espírito, e ser batizado no Espírito. Entenda isso, você entendeu bem? Há uma diferença poderosa entre nascer do Espírito, e ser batizado com o Espírito. E o que estamos falando aqui hoje, não é o nascimento de novo, ou a regeneração do Espírito. Estamos falando do batismo no Espírito. O batismo no Espírito Santo. Quando você é salvo, você não recebe isso automaticamente. E eu provo para você na palavra de Deus, em Atos capítulo 1. Jesus disse essas palavras. Ele disse no versículo 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E há uma razão para isso. Mas que esperassem a promessa do Pai, falando com seus discípulos. Está falando com aqueles que declaravam que Ele era o Salvador, e o nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Pela promessa do Pai, que disse Ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois. Agora em João capítulo 14. Jesus também disse o seguinte, versículo 16 e 17. Ele disse. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Olha a terminologia, que o mundo não pode receber. Um pecador pode receber a salvação, mas não pode receber o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É verdade, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, mas não esse batismo no poder. E eu quero repetir. O mundo pode receber a salvação, mas não podem receber o batismo no Espírito Santo. Precisa ser pedido depois que você vem para Jesus Cristo. Muito bem, em segundo lugar, para ser bem breve. E aqui é onde entra a controvérsia. Eu acredito da palavra de Deus que, sem exceção, todo recipiente do Espírito Santo, ora em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus os capacita, sem nenhuma exceção. E eu quero repetir. Eu acredito que todo recipiente do Espírito Santo, que já foi batizado no Espírito Santo, depois que aceitaram a Jesus, oram com outras línguas, enquanto o Espírito de Deus os capacita. Agora, orar em línguas não tem nada a ver com a sua salvação. Você não é salvo orando em línguas. Orar em línguas não tem nada a ver com nascer de novo. Você nasce de novo através de aceitar a obra expiatória de Jesus, que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e aceitando o que Ele fez por você. Isso é salvação, salvação pela fé. Mas o batismo no Espírito Santo, que é algo separado da salvação, vem acompanhada com a oração em outras línguas. E dá a você poder. Entenda, poder não tem nada a ver com a sua salvação. Você é salvo pelo sangue de Jesus, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e quando você é batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, seu nome não fica maior lá no livro do Cordeiro, porque você já está salvo. Mas essa é a ajuda que você tem nesse mundo aqui, para viver a vida que você precisa viver, e ser a testemunha que você precisa ser, e vir contra os poderes das trevas e vencer em nome de Jesus. Em Atos 2, 4, E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, versículos 45 e 46, nos diz o seguinte, E diz, eu amo isso, Atos 10, 45, Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que, também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 19, versículo 6, O apóstolo Paulo pergunta aos discípulos de João, Vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? E eles disseram, Nem sabemos o que é Espírito Santo. Então, Ele disse a eles sobre o Espírito Santo, impôs as mãos sobre eles, e o versículo 6 diz, Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, falavam em línguas e profetizavam. Vinte vezes na Palavra de Deus tem isso. E alguém pode perguntar, De que te vale orar em outras línguas? Bem, evidentemente, aqueles que perguntam isso, nunca foram batizados no Espírito Santo. Porque, irmão, você está falando de algo que abre as portas do céu para você. Não é somente ficar falando coisas que não fazem sentido algum, mas é uma manifestação milagrosa do Espírito Santo dada por Deus, que forma um meio de comunicação entre a pessoa e o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Espiritualmente, isso recarrega a sua bateria espiritual. Eu oro em línguas quase o tempo inteiro. Constantemente, quando não estão orando em alta voz em línguas, eu oro para mim mesmo em línguas. Eu acordei outra noite, a França estava dormindo e ela estava orando em línguas em alta voz, dormindo. E eu disse, diabo, você está ouvindo? Ele nem estava por perto. Glória! Você pode dizer, ah, eu não vejo para que isso serve. Eu vou te falar para que serve. Escreva isso, porque eu vou te falar para que é que serve. Aleluia! Você viaja esse mundo inteiro. E os avivamentos que estão acontecendo nesse mundo, 99% das vezes, e eu posso até dizer que 100% das vezes, é como se as pessoas, não importa qual igreja eles são parte, mas eles foram batizados no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, porque Deus disse que nos últimos dias, eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Me mostre uma igreja que não acredita no que eu estou falando, sendo o Pentecostal que se desviou, uma igreja do Evangelho que agora virou uma igreja qualquer, ou o denome nacional que não acredita, e eu vou te mostrar as igrejas mais mortas na face da terra. Mas me mostre uma igreja que acredita no poder do Deus Todo-Poderoso, e eu te mostro uma igreja onde Jesus é adorado, e Jesus é louvado, e Jesus é proclamado, e as pessoas são transformadas por Ele. Eu vou fazer uma declaração. Ainda bem que eu sou pentecostal. Eu agradeço a Deus por ser pentecostal. Todos os dias eu oro e falo, Senhor, obrigado por me salvar. Obrigado por me batizar no Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor me encheu com o Espírito de Deus, com evidência de orar em outras línguas, como o Espírito de Deus me capacita. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou pregando. Aleluia. Bom demais, você pentecostal. Bem, eu não sei se eu quero isso não. Ah, então eu tenho pena de você. Porque, olha, nos últimos anos, Deus tem me dito, pregue em toda cidade, pregue em toda vila, pregue em toda cidade, pregue em toda nação, pregue aos negros na África, pregue para os amarelos no leste, pregue para os Estados Unidos, diga a eles do poder do Espírito Santo, e como Jesus salva, e como Jesus enche do Espírito Santo, e fala que Jesus cura, e fala que Jesus responde a oração, e que Ele está para voltar. Aleluia. Enquanto prego essa mensagem é que hoje, quando você ouvir, já vai fazer, já vai ter um tempo que eu já preguei. Mas hoje, o primeiro programa de Nova York vai passar. Olha, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Hoje está fazendo, está em média 40 anos, que Ele pregou essa mensagem. É como se Ele estivesse falando para nós, agora, em pleno século XXI, em 2023, no Brasil. Na televisão, nas suas telas, o último programa vai ser, de domingo à noite, quando 4 mil pessoas vieram para receber o Espírito Santo. Imagine só, eu sou um pregador conservador, eu não exagero, e mais de mil deles, sem exagerar, instantaneamente, foram cheios do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e eu acho que mais de 2 mil deles, foram cheios do Espírito Santo. Verdade. E algumas semanas depois, em Los Angeles, na Califórnia, naquele domingo à tarde, mais mil foram batizados, do poderoso batismo do Espírito Santo. Eu nunca vi nada assim na minha vida. E eu quero fazer uma declaração, não importa se alguém gosta, ama, odeia, mas é verdade. Pessoas que rejeitam o Espírito Santo, vocês estão remando em um rio seco. Seu avião está sem gasolina, o seu carro não tem nenhum motor, você agora não tem sonho nos sapatos. Pregadores batistas, vocês precisam do Espírito Santo. Pregadores da Assembleia de Deus, vocês precisam do Espírito Santo. Igreja de Deus, você precisa do batismo do Espírito Santo. Católicos precisam do Espírito Santo. Nazarenos precisam do Espírito Santo. A Ásia precisa do Espírito Santo. A África precisa do Espírito Santo. o poder que Deus quer que você tenha. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Glória a Deus. Bem, eu não sei se eu quero isso não. É muito fanático. É alto demais. Todo esse negócio de ficar balançando as mãos, eu não quero saber disso não. É sua pobre carcaça velha. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu tenho dó de você. Porque os seus ossos, espiritualmente falando, estão fracos. Você nem fica de pé. Dá pra ver eles aparecendo nas suas costelas. Seu nariz está tão pra baixo que quase encosta no seu queixo. Você está pra cair com malnutrição espiritual. Você está quase morrendo. Mas sabe o que você precisa fazer? Você está buscando grama aí onde você está. Mas você está num deserto. De vez em quando você vê uma saída e você quase não se mantém de pé. Mas você continua aí no deserto que você está. Mas há um pasto crescendo com a grama tão grande que bate na sua barriga. E ele diz que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Glória a Deus. Deus está se movendo hoje. 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 Que mensagem. Meu Deus, aleluia. Eu estou sentindo essa noite. Uh! A deterioração. A deterioração. A deterioração. A praga do cristianismo. Ou igrejas nas esquinas que tem uma paróquia que se alguém escutasse uma pessoa batendo palma ou dizendo um amém ela desmoronaria com barulho. Meu Deus, eu não ia para uma igreja dessa. Eu nunca iria para lá. Eu acredito que o Espírito de Deus tem que estar naquele lugar. E eu prefiro estar debaixo de uma árvore com nada a não ser folhas em minha cabeça. Onde o Espírito de Deus está do que em uma catedral muito cara de milhões de dólares onde nada acontece. Deus nos dê igreja cheia do Espírito Santo. Deus nos dê pregadores cheios do Espírito Santo. Essa é a verdade. E eu tenho que te dizer a maioria não gosta disso. Olha, eu recebo de tudo que é lado. Recebo de todos os lados. Eu estou falando isso e as pessoas me consideram como um alvo. Alguém que quer nos destruir. os católicos falam os modernistas falam e os pentecostais desviados também falam. aleluia. Mas a minha mãe costumava cantar eu não estou nem aí estou a caminho do céu gritando glória até chegar gritando glória gritando glória eu ainda vou pregar porque isso é a verdade isso é a verdade senhoras e senhoras e senhores. Em segundo lugar Jesus disse e receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre você. Agora muitos cristãos recebem o Espírito Santo e eles não tem poder nenhum na verdade eles tem não usam e não é culpa do Espírito Santo é culpa da pessoa a palavra poder aqui significa dunamis que fala de se reproduzir é a mesma coisa ninguém nunca pode fazer isso mas construir como é que é o nome? um motor que não precisa de nenhum tipo de combustível é pé obrigado irmão um motor de movimento perpétuo nunca construíram algum algumas vezes as pessoas falam ah eu tenho motor de movimento perpétuo mas nunca funciona significa que não precisa de eletricidade não precisa de nenhum tipo de de nenhum óleo derramado ali não precisa de nenhum fogo ou energia atômica é um motor de movimento perpétuo não criaram nenhum ainda não conseguem mentes brilhantes não conseguem se fizerem vão colocar um no meu Honda ou sei lá o que mas não existe mas existe um ah 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 a glória é um motor de movimento perpétuo de dunamis chamado Espírito Santo e ele vai se tornar um motor de movimento perpétuo um poder perpétuo em você um motor que reproduz dunamis o que eu quero dizer com isso quer dizer que quando o problema começar você não tem que correr para encontrar um padre entendeu tá ouvindo ouviu o que eu disse você está me entendendo você não tem que correr para pegar ah o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer significa que você nem tem que ligar para o senhor pentecostais pentecostais me escutem vocês ficam todos felizes quando eu falo dos católicos mas olha mas eu estou falando estou falando com você agora você tem uma dorzinha de cabeça nas costas duas horas da manhã você pega o telefone e acorda o pastor ore por mim irmão ore por você mesmo você tem o reprodutor de dunamis em você em nome de Jesus você tem o poder você tem o poder você tem o poder para reter as marés do inferno ele disse em meu nome vocês expulsariam demônios vai impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados os meus netinhos um de quatro e um de cinco oram para você no estalar de uns dedos e com o Mateus ele tem quatro anos quando ele não quer ir para a escola e ele finge que está doente com quatro anos ele não quer ir o que você chama um garotinho de quatro anos pré-primário eles não querem ir para o pré e ele diz que está doente e o pai dele fala eu vou orar para você ele fala não ora para mim que eu vou ter que ficar curado e ir para a escola eu não quero ir para a escola então não ore por mim ele tem quatro anos de idade ele tem mais bom senso que a maioria dos teólogos ele tem quatro anos de idade mas ele sabe mais da Bíblia que a maioria dos teólogos glória a Deus você tem o reprodutor de dúnamis em você quando ele está em você você não tem que buscar um padre é um pregador você tem o poder em você meu Deus eu não sei como dizer isso eu estou dizendo de uma forma bem light muitas pessoas escrevem para mim e falam não converse assim nós vamos ficar sem trabalho Deus quer que todos vocês sejam pequenos Jesus sacerdócio real com acesso a Deus em nome de Jesus através do poder do Espírito Santo olha eu amo isso isso aqui isso aqui é uma garota presbiteriana foi cheia do Espírito em uma cidade específica e ela me disse isso depois ela disse irmão Swager ela disse Deus começou a me usar uma mulher presbiteriana Deus começou a me usar para expulsar demônios olha ela começou a fazer coisas grandes rápidas alguns de vocês estão por aqui orando para pessoas serem curadas de dor de cabeça e ela já começou a expulsar demônios ela abriu a casa dela para viciados em drogas e tudo que o inferno podia mandar eles entravam ela impunha as mãos sobre eles no começo ela tinha uma lista de pregadores na cidade que ela ligava para eles ela ligava para eles cheias do Espírito Santo um era da Assembleia de Deus a outra era um batista cheio do Espírito e o outro era um metodista cheio do Espírito e ela ligava para eles e quando ela tinha um caso pesado eles vinham não importava qual era a noite ou se era dia impõe as mãos sobre a pessoa expulsava os demônios e essa menina presbiteriana com um sorriso ela chegou e me disse um dia irmão Swager uma noite mais ou menos às dez da noite liguei para o irmão Smith que não é o nome dele liguei para ele ele não estava em casa e ela disse então liguei para o irmão Jones que tínhamos um caso aqui que era algo totalmente diferente e ela disse que aquele menino tinha tantos demônios ali demônios falavam através dele por ele amaldiçoando as pessoas cheio de coisas sujas mais sujas que eu nunca ouvi antes então liguei para o irmão Brown e ninguém estava em casa eu estava com medo o que é que eu vou fazer agora e ela disse Jesus me ajude e ela falou eu estou te ajudando e ela disse Senhor o Senhor não está me ajudando eu já liguei o irmão Bob o irmão Jones o irmão Smith todos se foram me ajuda Jesus ele falou eu estou te ajudando ela falou Senhor acabei de dizer que eles não estão disponíveis o que eu vou fazer com esse menino ele está rolando no chão como uma cobra ele disse para que você precisa do irmão Bob do irmão Jones e do irmão Smith você não está cheio do Espírito Santo e ela disse que ela era uma mulherzinha desse tamanho e assim ó ela disse irmão Swagger meu Deus ela disse que veio sobre mim glória a Deus eu impus as mãos e eu cheguei até aquele demônio e expulsei em nome de Jesus e disse saia dele e ela disse que aquele demônio saiu dali correndo depois outro saiu e todos saíram e ele foi liberto pelo poder de Deus você tem poder 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 e meu Deus essa igreja velha flácida lânguida fraca precisa de poder como nenhuma outra coisa meu Deus não há poder a não ser o poder do Pentecoste ah eu tenho meu diploma da escola de divindade em Harvard foi o que um homem me disse outro dia ai Jesus e eu disse bom pra você glória a Deus eu disse eu tenho meu diploma do poder do Espírito Santo os olhos dele ficaram desse tamanho ele não sabia o que estava acontecendo a igreja precisa de poder nosso povo precisa de poder os pregadores precisam de poder preciso terminar precisam da rápido precisam da rápido muito bem eu me lembro quando a minha mãe foi salva olha só quando você é salvo olha a não ser que você receba o Espírito Santo logo depois porque a sua personalidade como é que eu vou dizer isso sua personalidade ela fica meio que anormal espiritualmente falando quando você não recebe o Espírito Santo logo depois de ser salvo antes da minha mãe receber o Espírito Santo eu escutei ela dizer ah o pastor eu era apenas um garoto ela falava vai eu não vou parar de ir no cinema nunca vou parar eu vou continuar indo ao cinema eu vou continuar indo porque eu não vejo nada de errado com isso eu sei nós temos pessoas cheias do Espírito Santo fazendo isso mas eles são loucos quando alguém dava aleluia ela ficava morrendo de medo meio rude mas alguns de vocês acordaram vocês acordaram ela não gostava de nada daquilo mas é quando você recebe o Espírito Santo não importa o que você é se você é católico batista metodista episcopal luterano assembleia de Deus igreja de Deus nazarena estação da salvação o que for você começa a adorar a Deus você começa a adorar a Deus a adorar a Deus a adorar a Deus e por último você se torna uma testemunha Jesus disse que vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre você e vocês me serão testemunhas e agora por anos os pregadores pensam que isso significa que você bate em portas e quando a pessoa abre a porta você pergunta você conhece Jesus como salvador e se não você ganha para Jesus isso é maravilhoso e muito bom e mandamos times quase todos os dias da minha igreja para fazer isso mesmo não estou minimizando isso Deus os perdoe mas essa passagem significa muito mais do que isso a palavra testemunho significa martírio vocês me serão testemunhas me serão martírios no grego e significa que você vai entregar a sua vida pela causa de Cristo eu não estou querendo dizer que você vai se levantar na frente de um exército tomando tiros ou vão cortar sua cabeça isso pode acontecer em alguns países mas não é isso que ele realmente está falando quer dizer que sua vida sua maneira de viver está completamente entregue é Jesus Cristo quando você recebe o Espírito Santo estou dizendo que você vai se tornar um fanático do que diz respeito ao mundo por Jesus Cristo entenda isso sua vida inteira está emergida emergida em Jesus eu não tenho tempo para falar muito disso mas vou terminar dizendo o seguinte o nome dela era Misery Rider Rhoda se pronuncia Rhoda eu não sei qual o primeiro nome dela o marido dela ela era um dos especialistas em câncer no seu estado ele era um cirurgião era conhecido mas o mais terrível é que ela a esposa dele tinha câncer e estava morrendo difícil estou resumindo a senhora Rhoda estava desesperada sabia que estava morrendo sabia que o marido dela era um dos maiores especialistas de câncer naquela época do mundo mas sentindo que a medicina por mais que tentou ajudá-la não podia fazer muito pela vida dela e desesperada essa mulher rica cheia de educação cheia de cultura descobriu uma igrejinha no bairro ruim da cidade hoje em dia temos igrejas evangélicas pentecostais as mais bonitas da cidade mas naqueles dias eu estou falando da época que não existia essas igrejas ficavam no lado ruim da cidade e de acordo com a igreja daquela época somente os pobres iam até lá e ela entrou com casacos de pele diamantes no meio desse povo e ela olhou a sua volta e era pequena a igreja que ela ia era uma catedral muito grande mas ela olhou para esse pequeno grupo de pessoas alguns negros e alguns que nós chamaríamos hoje de lixo branco e ela se assentou nesse aglomerado de destroços destroços humanos foi o que ela pensou depois do culto perguntaram ela podemos fazer algo por você porque pessoas desse tipo não apareciam naquele lugar ali ela estava buscando algo naquele lugar e ela disse estou morrendo de câncer e eles perguntaram se ela queria que orassem para ela e ela falou como assim orar para mim e eles falaram impor as mãos sobre você em nome de Jesus e repreenderam esse câncer e ela disse com certeza não, não vem impor as mãos sobre mim isso é superstição isso é tolice ela não conhecia muito bem a Bíblia deram um livrinho para ela ela saiu e entrou no seu carro voltando para casa ela ficou muito nervosa ela pensou só de pensar que aquele bando de pobres e ignorantes pensando eles pensam que podem me ajudar mas por que ela foi para lá ela pegou aquilo que deram para ela ler jogou fora na janela mas estava morrendo e uma semana depois ela voltou algo estava atraindo ela para ali e ela voltou e dessa vez chegaram até ela outra vez estavam contentes em vê-la e disseram você quer que a gente imponha a mão sobre você e ore por você em nome de Jesus e Deus trabalhou nela a quebrantou aleluia a extremidade do homem é oportunidade de Deus e ela disse pode orar e impuseram as mãos sobre ela em nome de Jesus irmão quando eles fizeram isso todo o céu se abriu ela realmente primeiramente nasceu de novo ela nem tinha sido salva nesse momento ela estava salva aceitou a Jesus como seu salvador pela primeira vez na vida dela ela tinha sido religiosa antes mas agora ela estava salva e alguns instantes depois Jesus a batizou com o Espírito Santo e ela começou a orar em outras línguas enquanto o Espírito Deus a capacitava em algum lugar no meio de tudo aquilo ele curou a ela totalmente daquele câncer que estava destruindo seu corpo agora ela estava tão contente ela sabia que estava curada o filho dela também era um cirurgião também era um médico também especialista no câncer estavam para operá-la no próximo dia ele veio e disse mãe tome essa pílula porque vai te deixar um pouco dormente e vai te preparar para cirurgia amanhã cedo e ela falou menino eu amo isso ela disse menino eu tenho uma novidade para você ontem à noite mais ou menos às 10 e 15 da noite Jesus Cristo de Nazaré entrou no meu coração e controlou a minha vida e curou o meu corpo e me curou do câncer ela pegou a pílula e ela jogou aquilo no chão com toda a força amigo e o filho dela deu um passo para trás e falou meu Deus o câncer pode ter mas minha mãe ficou louca na manhã seguinte abriram ela e o marido dela não fez a cirurgia o filho não fez a cirurgia chamaram outro time de especialistas e estavam pesquisando claro também a sua mãe né queriam saber mas quando abriram ela ficaram surpresos porque os médicos falaram nós não estamos entendendo achei que você falou que sua irmã tinha câncer essa mulher está com a saúde perfeita não há câncer nenhum no corpo dela ela está muito muito bem meu Deus ela diz Deus não somente me salvou me encheu do Espírito Santo e me curou mas ele me chamou para pregar meu Deus glória a Deus ele diz que nos últimos dias eu derramaria meu Espírito sobre as minhas servas como servos glória e alguns de vocês vão reconhecer a maioria de vocês são muito jovens mas alguns de vocês podem se lembrar no ministério daquela mulher J. Roberts Rascroft foi salvo debaixo daquele ministério Erin Trotta foi salvo Erin Trotta foi cheio do Espírito Santo ela saqueou o inferno em cruzadas que ela fazia no nordeste do país por causa do que Jesus fez por ela mas ela teve que ir até onde o Espírito Santo estava para fazer isso a verdade o poder e o testemunho a verdade o poder e o testemunho abaixe a sua cabeça por favor meu Deus estou tão feliz glória a Deus glória ao nome de Jesus louvado seja o santo o nome de Jesus glória ao Cordeiro pai nós falamos essas palavras hoje ministramos no nome do teu filho nosso redentor e nosso curador e nosso salvador e que batiza no Espírito Santo amém em nome de Jesus eu peço querido Deus que o teu Espírito seja derramado derramado estamos cansados de receber gotas faz tempo queremos as chuvas chuvas poderosas Senhor derrame nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne eu estou te pedindo para derramar aqui em Evansville Indiana eu sei que o diabo vai dizer que é quente demais está muito calor e vai atrapalhar pessoas mas o diabo é um mentiroso hoje é o dia que a vitória virá para muitas muitas pessoas aqui de cabeças baixas e olhos fechados quantos de vocês aqui nesse lugar escute com cuidado Jimmy Swagg eu sou salvo eu sei que estou salvo eu não duvido nada da minha salvação eu não tenho a menor dúvida se eu vou para o céu ou não se Jesus voltasse eu seria arrebatado eu sei que estou salvo mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas e eu quero ser cheio do Espírito levante sua mão levante sua mão em todo esse lugar eu não vou te envergonhar eu te prometo que eu não vou te envergonhar levante a mão muito obrigado eu quero que todos se coloquem de pé por favor todos se coloquem de pé eu vou pedir para o trio cantar aquela linda canção do David Simpson há uma canção que flui de Deus lá no alto que é cheia do seu amor eu quero que todos que levantaram as mãos lá de cima dos lados aqui da frente de onde for eu quero que você venha e fique de pé bem aqui eu quero que você venha acreditando que esse é o seu dia venha nesse momento em todo esse lugar enquanto eles cantam todos vocês que levantaram as mãos se você está orando isso é meio estranho mas eu tenho uma razão para isso por algum instante pare de orar e escute o que o Senhor tem me passado para entregar a você há 15 anos atrás o Senhor me pediu para fazer assim eu não parei de fazer da maneira que ele disse em relação as pessoas recebendo o Espírito Santo e não me entenda mal você pode receber o Espírito Santo de mil maneiras diferentes você não tem que estar de pé aqui mas para essas grandes cruzadas foi isso que ele me mandou fazer temos visto centenas de milhares e posso dizer sem exagerar sendo cheios do Espírito Santo como mencionei na mensagem acreditamos sem exceção que toda pessoa que recebe o Espírito Santo ora em outras línguas na capacidade que o Espírito Santo as dá sem exceções línguas são idiomas não são coisas que a pessoa fica inventando e falando bobeira não são línguas e idiomas conhecidos no mundo mas não por você que está falando e não são idiomas que você aprendeu com a sua mãe ou na escola na faculdade o que for você vai receber isso sobrenaturalmente vai vir a você enquanto o Espírito de Deus te dá capacidade em segundo lugar você veio até aqui para receber o dom do Espírito Santo você não veio até aqui para implorar para chorar para pedir espernear você já pediu você deve pedir mas você veio receber então receba nós pentecostais não demorou um tempo demorou um tempo para mim aprender isso porque quando garoto eu aprendi que nós tínhamos esperar 10 anos e a Bíblia diz para esperar em Jerusalém até que seja revestido de poder do alto é o que Jesus disse mas houve uma razão para isso que significa esperar o Espírito Santo não tinha vindo naquela época ele ainda não tinha vindo no momento que ele veio foram cheios e todas as outras vezes que você lê na palavra de Deus pessoas que foram cheias do Espírito atos 2 atos 10 9 e 19 todos foram cheios instantaneamente instantaneamente agora se demorou 20 anos para você ser cheio glória a Deus que você recebeu não importa o tempo mas o jeito da Bíblia o jeito mais fácil é ser cheio instantaneamente como eu não entendo eu vou te explicar espere o Espírito Santo é quem dá esse dom você não faz nada para merecer você não pode acumular pontos com Deus então de repente você recebe de nós mesmos nós não somos dignos de receber nada que vem de Deus é um dom gratuito a segunda parte de Atos 2 31 diz que vocês receberão o dom do Espírito Santo vai ser um dom dado por Jesus Cristo é ele quem batiza batiza você então você tem que orar em outras línguas ser cheios do Espírito Santo 10 segundos depois que orar ou menos em terceiro lugar somente duas coisas podem evitar que você seja cheio do Espírito Santo é a primeira descrença 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 se você não acreditar nada pode ser feito mas vocês são crentes como é como é que você sabe que eu sou um crente irmão suega porque você está bem aqui pode ser que você não entenda muitas coisas sobre o Espírito Santo e você pode ter muitas perguntas em sua mente mas quando você for cheio essas perguntas vão ser respondidas e você está aqui porque você é um crente há uma diferença em não entender algo e ser um descrente você é crente porque você está aqui então vamos deixar isso de lado não permita que o diabo te diga que você não é um crente você acredita e tem fé em segundo lugar esse é o maior problema se você puder entender isso a maioria da sua batalha está vencida porque Jesus já venceu ela para você o problema com pessoas que não recebem ainda que estejam famintas e querem que perdem a Deus é porque eles não sabem como se render veja bem o que acontece é que o espiritual se casa com o físico isso é difícil para nós porque operamos no físico mas o Espírito precisa se juntar com o físico ele vem o Espírito Santo vem viver em nossa vida agora ele está esperando para se expressar e batizar você Jesus é quem batiza o Espírito Santo é quem desenvolve mas temos um problema em se render e vou tentar explicar da melhor maneira possível depois que eu orar e esses irmãos orarem e as pessoas orarem com você eu vou dizer a eles depois de orarmos para impor as mãos sobre você e você não pode enchê-los eu não posso enchê-los eles não podem enchê-los Jesus é quem batiza com o Espírito Santo então você não pode balançar até eles receberem nem dar tapa nas costas nem na cabeça eu estou brincando você sabe disso mas eu disse para o benefício deles eu sou salvo já quase a minha vida inteira e ainda assim não gosto de pessoas me puxando para um lado para o outro e eu sei que eles devem sentir a mesma coisa você não tem que atrapalhar o penteado das garotas você não tem que bater nas costas deles quando eu te pedirem ponha as mãos sobre os ombros deles e seja a extensão da mão dele glória a Deus não é maravilhoso porque ele usa carne frágil como eu e você não é maravilhoso porque ele nos usa glória aleluia aleluia louvado seja Deus e quando você impor as mãos sobre eles quando você impor as mãos sobre eles já imponha as mãos sobre eles orando em língua tá bom imponha as mãos sobre eles orando em língua e quando isso acontecer eu vou te pedir para levantar as mãos daqui a pouco quando isso acontecer dentro de você Jesus disse que do seu interior ia fluir ia fluir rios de águas vivas aí dentro de você veja bem ele quer te encher ele está pronto para te entregar é seu comprado pelo sangue e porque vem através do calvário e no momento que eles impuserem as mãos sobre você você vai sentir você vai sentir dentro de você você vai ter um sentimento pode ser diferente pode até te deixar amedrontado pode te deixar meio com medo mas você vai sentir palavras ou frases que não são inglesas ou nenhuma outra língua que você já aprendeu me ouviu vai ser o Espírito Santo te dando capacidade bem aí e aí é que o problema vem nós falamos que quando ele quer me encher ele vai encher ele queria te encher há muito tempo atrás você pode dizer ah mas quando ele dominar minha língua me forçar a orar em línguas eu oro ele nunca vai fazer isso porque ele está trabalhando em parceria com você ele é que te dá capacidade e é você quem fala ele te dá capacidade e eu vou usar o português errado e você é quem fala ele te dá capacidade só isso que ele faz ele não te coloca em uma trance e te faz viajar não ele te dá capacidade e você é quem fala você é quem fala onde quer que você lê na bíblia não diz que Jesus orou em línguas ou o Espírito Santo orou em línguas diz que ele deu a capacidade e as pessoas começaram a orar em línguas você pode dizer ah Jimmy suéga eu tenho medo eu que vou estar falando claro que vai ser é você que está tentando ser cheio glória aleluia você pode orar em línguas meio dia quando eu era um garotinho com oito anos de idade eu não conseguia parar eu fui para o correio no outro dia para comprar selos naquela época os selos custavam três centavos dá para ver minha idade né eu coloquei cinco centavos ali comecei a orar em línguas o homem pensou que eu estava louco eu era um garotinho de oito anos de idade eu podia ter parado mas na época eu não sabia fiquei orando em línguas metade da noite o dia inteiro o dia depois me levantei orando em línguas e eu estava tentando falar para eles me dar um selo de três centavos e eu orei em línguas e ele falou o que você falou aconteceu comigo também tentei outra vez não consegui peguei meus cinco centavos e saí correndo na época eu já era evangelista porque eu peguei o dinheiro antes de eu sair correndo dali glória você pode falar somente uma palavra ou outra isso é estranho não é? não há lugar nenhum na bíblia que diz que você tem que falar dez horas duas línguas dois idiomas ou tal não, eu tenho que andar rápido tenho que andar rápido meu tempo está acabando um irmão outro dia chegou para mim e falou irmão suega Deus me encheu do Espírito Santo e eu falei muito bom aleluia aleluia e ele disse no meio da conversa eu falei uma palavra em línguas uma palavra eu comecei a abrir a minha boca e eu corrigi ele e eu falei irmão você não recebeu o Espírito Santo você chegou perto mas o Espírito Santo disse não deixa ele quieto eu enchi ele do Espírito Santo e você glorifique a Deus por ele com ele eu engoli minha tradução pentecostal e disse aleluia e perguntei senhor será que ele está cheio mesmo só falou uma palavra em línguas e uma semana depois eu vi eu falei e aí ele falou eu me cansei de uma palavra e agora flui como um rio louvado seja Deus aleluia aleluia você pode levantar sua mão por favor é seu foi comprado pelo sangue há dois mil anos atrás ele disse que nos últimos dias eu vou eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne eu vou orar e quando eu te disser para impor as mãos sobre eles talvez você tenha que impor as mãos em várias pessoas porque não temos gente suficiente pela multidão pai em nome de Jesus aqui nesse coliseu nesse domingo à tarde em Evansville no Indiana eu oro para todo homem toda mulher todo garoto toda garota que está de pé aqui que tem fome de Deus fome por mais de Jesus fome pelo Espírito Santo fome pelo poder de Deus fome pela glória do céu fome pela paz do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo eu peço para que o Senhor abra as janelas do céu e derrame eu estou pedindo para que o Espírito Santo venha cair aqui como caiu na casa de Cornelius há dois mil anos atrás eu estou pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha sobre toda mulher e sobre todo homem no santo nome de Jesus seja cheio do Espírito Santo imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus Cristo comece a orar em línguas nesse momento em nome de Jesus que lindo bom que lindo acabamos de acabamos de ouvir uma mensagem especial uma mensagem maravilhosa de Jim Swagg com o tema a verdade o poder e o testemunho mensagem especial com certeza Deus falou o seu coração de uma forma rica e poderosa vocês viram que foi uma mensagem sempre eu comento com vocês uma mensagem simples clara objetiva audível usando linguagem simples cheia de graça de unção cheia de amor e uma mensagem carregada do poder do Espírito Santo bom que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e especial não esqueça de curtir comentar se inscrever e se você desejar assistir os mais reactes de vídeos anteriores é só você assistir ir na nossa playlist de react do Pastor Jim Swagg no nosso canal e você vai encontrar várias outras mensagens semelhantes a essas aqui mensagens que talvez você nunca ouviu bom Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família de uma forma rica e especial se deseja fazer um curso de teologia um curso básico em teologia um curso médio em teologia um curso bacharel livre em teologia com mais de 40 disciplinas com direito a certificado histórico escolar deseja estudar diretamente comigo é só você acessar o nosso site teologiaalconcetodos.com.br ou entrar em contato pelo número que está aqui na descrição do vídeo que você pode começar a estudar ainda hoje comigo a palavra de Deus amém Deus abençoe a todos vocês tá bom então não esquece aí de curtir e comentar e se inscrever tá bom não esquece Deus abençoe a sua vida bom deixa eu agradecer aqui os nossos irmãos que estão conosco aqui ao vivo deixa eu agradecer aqui que Deus possa abençoar bom deixa eu me ver aqui Deus abençoe foi maravilhoso Kenny Deus abençoe de uma forma rica poderosa Deus abençoe que o Senhor continue abençoando que mensagem especial né muito boa nós temos muitas mensagens Pedro obrigado estamos ao vivo simultaneamente em todas as nossas redes sociais eu fico muito feliz em saber que vocês estão nos acompanhando aí isso é muito importante tá bom que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês de uma forma rica poderosa e majestosa então